Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato Mascanha. Hoje a gente vai aprender a fazer uma foto preto e branco. Profissional, tá gente? Que você pode mandar imprimir depois. No seu computador, escolhe a foto que você vai fazer. Vou escolher essa aqui, achei ela bonita. Puxa, em cima do ícone do Photoshop, puxa pra cima e solta quando escrever copiar. Ok, abriu a foto. Na aba camadas, aqui do lado, do lado direito, camadas, vou fechar, porque tem muita gente que fala pra mim, Renato, eu não tenho camadas. Você tem camadas, vem aqui, janela, camadas. Camadas, ou F7, camadas. Deixa eu encaixar ela aqui pra ficar bonitinho. Camadas. Você vai vir aqui embaixo, ó. Clica aqui. Preto e branco. Ela vai abrir a propriedades. Olha que maravilha. Vou clicar aqui, ó, segurar e puxar aqui do lado pra gente ver direito, ó. Propriedades. Por padrão, já ficou bonito, já. Só que vai depender muito da foto que você arrastar pro Photoshop. Que, às vezes, tem mais azul, ou mais vermelho, ou mais verde, ou tá exposta, né, mais luz, ou mais escura, sub-exposta que fala. E isso vai dar uma diferença. Então, você pode vir aqui, ó, no padrão, ó. Clica aqui, ó. Filtro azul. Olha, mudou. Mais escuro. Ficou legal também. Filtro verde. Eu adoro o filtro verde. Eu acho que fica tão bonito. Olha, que show. A gente vai escolher essa. Filtro azul, alto contraste. Você quer fazer uma coisa artística? Olha que loucura que ficou essa foto. Filtro vermelho, alto contraste. Gostei também. Fica meio pele de boneca, né? Mais claro. Preto máximo. Branco máximo. Nossa, ficou lindo esse branco máximo aqui. Pra impressão, ia ficar maravilhoso. Bom, é isso daí. Gostou? É isso que você quer? Tá tudo certinho? Você vai vir aqui. Arquivo. Exportar. Exportar comum. Quando você for exportar, exporta em JPEG, tá? 100% aqui, ó. Pode ser que esteja menor, ó. Deixa 100% certinho. Eu gostei dessa, tá? Particularmente, mas você olha o que você acha melhor na sua foto. Exportar. Escolha o lugar onde você vai deixar a foto. Girl. P. E B. E B. E B. E B. Está salvo. Viu como é simples, gente? O mais importante é você tentar adequar a sua foto. Porque cada foto é captada de um jeito diferente, tá? Muito simples, muito fácil. Siga no nosso canal. Dá um like aqui embaixo. E a gente vai se falando. A gente vai se falando. A gente vai ter muita novidade, muita coisa legal pra você, pra sua riqueza e felicidade. Tchau. Tchau.